Já me engolos com esta marcha? O louco é lata e tua sardinha O teu taco, a minha bola Beijos, beijos, beijos e está lá dentro É tão na espanada, isto está a pinha O louco é lata e tua sardinha O louco é lata e tua sardinha Sardinha, 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 sardinha O louco é lata e tua espinha Espinha, 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 espinha Ele é taranta e tua sardinha Ele é taranta e tua sardinha O carnaval está aí, vem cá e experimenta Está a variar, está a variar, está a variar, está a variar, está a variar Este ano é da reventa Tens ensaiados, cheiras na fetalina Terrou-se na peleguinha O carnaval do louco É só um cadinho Cá dentro da quietinha Traz para mim um carioca O louco é lata e tua sardinha Sardinha, 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 sardinha O louco é lata e tua espinha Espinha, 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 espinha Doars-se, espinha, 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 espinha e espinha O louco é lata e tu és espinha Espinha, 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 espinha Ele é taranta e tu és santinha Ele é taranta e tu és santinha O carnaval dá aí, vem cá e experimenta Tá variado, tá variado, tá variado, tá variado, tá variado Este ano é da reventa Tens ensaiados, cheiras na petalina De roses na pelequinha Com o carnaval no look É só um cadinho Cá dentro tá quentinho Traz para mim um carioca O louco é lata e tua sardinha Sardinha, 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 sardinha O louco é lata e tua espinha Espinha, 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 espinha Ele é taranta e tu és santinha Ele é taranta e tu és santinha O carnaval dá aí, vem cá e experimenta Tá variado, tá variado, tá variado, tá variado, tá variado, tá variado O louco é lata e tua sardinha Sardinha, 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 sardinha O louco é lata e tua espinha Espinha, 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 espinha Ele é taranta e tu és santinha Ele é Taranta e tu és Santinha Ele é Taranta e tu és Santinha E tu és Santinha Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar arrepia e até faz gosto só aqui tu vais saber, já na Valdes e na C tens o blog do Carnaval